Praia do Boto 2018, com fraternização dos barraqueiros, nós estamos aqui com o PJ, tradicional também aqui na Praia do Boto, com a sua barraca, sua programação também. PJ, o que você tem a falar dessa programação, da organização, de toda a roupagem nova da Praia do Boto? O veraneio tá bastante organizado, o veraneio 2018, uma estrutura nova, trazendo novidades pra Praia do Boto, uma coisa que nunca teve, o túnel, os shows. Então tá todo mundo que parabéns, o prefeito, a organização do veraneio, o veraneio da Praia do Boto, é um veraneio que a cada ano que passa, tá evoluindo, tá vindo mais turistas, entendeu? A gente vê gente que é barraqueiro, tá vendo que tá vindo turistas, entendeu? Muita gente de fora, não sendo só o povo de Santana que tá vindo. Então isso é muito bom, para que todos os anos possam estar evoluindo e vindo mais turistas para prestigiar o nosso veraneio. Prefeito, que continue sempre investindo na cultura, no lazer do nosso povo. O povo merece, o povo necessita. O veraneio hoje é como se fosse o aniversário da cidade, é uma data que o pessoal, o povo espera o ano inteiro pelo veraneio, pelo mês de julho, pela essa festa maravilhosa. Então, que o senhor possa estar, o ano que vem, investindo mais ainda em shows, e para que possam vir mais turistas para prestigiar o veraneio, o Barreira do Campo, o nosso município. O ano que vem, tá aqui de novo? Se Deus quiser, se Deus nos permitir, vamos estar aqui com muita saúde, muita alegria, trabalhando, prestigiando e curtindo também, que a gente gosta. A gente está aqui, eu mesmo e minha família, a gente vem todo ano, não só para trabalhar, eu venho porque eu gosto da praia. Tenho mais de 25 anos que mexo na praia com shows, com banda e também com a minha barraca. Então, o que eu faço é gostar de vir para a praia. Venho trabalhar e venho curtir com a minha família também. Olha, a praia do Boto está fantástica. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que estão presentes, e você, Sousa, o Vicente aqui da mídia também. Nós estamos todos satisfeitos com a organização, foi uma organização muito boa, entendeu? Esse túnel aqui foi um túnel que veio colocar pela primeira vez, está nos deixando muito satisfeitos com a boa imagem. E a respeito perto dos barraqueiros, já é de muitos anos que é tradição, entendeu? Eu passo parte das peças do barraqueiro e está muito ótimo, viu? Esse ano, para mim, o veraneiro foi um dos melhores de todos os tempos. Uma ótima programação, o prefeito está de parabéns pela estrutura que vocês nos proporcionaram. Essa temporada de verão aqui de Barreiros dos Campos está sendo uma das melhores, primeiro por barqueiro, porque o prefeito ajudou muito o barqueiro de barreira, não botando a balsa, aqui, justamente eu estou aqui apoiando a festa dos barraqueiros, dando apoio para eles, porque hoje eles estão de parabéns, e fiquemos três barraqueiros aqui só para trazer o pessoal e levar, porque aqui eles vão beber e não pode navegar, os barraqueiros não podem beber enquanto estão trabalhando. E aí nós estamos aqui, dando apoio para eles. O ano que vem, está aqui de novo? Ah, com certeza. Aqui, meu amigo, é pé do 90. O prefeito está de parabéns, que ele continua sempre assim, apoiando o evento de barreira, esse veraneio maravilhoso que ele está fazendo, e que seja o mandato dele, continua sempre assim. Quero agradecer ao prefeito José do Quimca, com a primeira dama, porque a praia está limpa, tá? A programação da praia foi excelente, a gente não vê os turistas reclamando, e sim, elogiando, sabe? Para mim foi excelente, o prefeito está de parabéns. Em termos de organização, está excelente, não tem nada a reclamar, de público também está bom, se a venda não está boa, isso aí não influencia nada, o que importa é que o evento está bom, estrutura, show, entendeu? Está tudo muito bom. E hoje é a nossa festa de confraternização, está terminando o veraneio, né, que termina agora no próximo final de semana, então hoje é a nossa festa, nós vamos se divertir para trabalhar no sábado e domingo para receber os veranistas. Quero agradecer aqui ao prefeito José do Quimca, pela estrutura, eu como barraqueiro, não tenho o que reclamar, foi um excelente veraneio, as vendas foram boas, o movimento dos turistas foi excelente, quero parabenizar o prefeito pela estrutura, está diferente, que cada ano ele vem melhorando, essa estrutura, como você está vendo aí, com esse túnel, estrutura diferente, os banheiros estão limpos, a praia está limpa, o prefeito está de parabéns, e toda a organização, o Sousa, os barraqueiros, que se não fosse nós, essa festa não acontecia, então está todo mundo de parabéns, e que nós tentamos só melhorar este evento. E a gente está aqui esta noite, porque todos os eventos que acontecem no nosso veraneio aqui na Praia do Boto, tem essa festa aqui dos barraqueiros, a gente está aqui esta noite, junto com o nosso pessoal, os barraqueiros, comemorando esta grande festa aí, na nossa Praia do Boto, muito importante isso aí para nós, e mostrando que o evento foi com sucesso, e nós estamos aí no terceiro final de semana, e temos o quarto aí para fechar com chave de ouro. Não só a gente, mas como todo o pessoal que participaram dos eventos aí, está agradecendo aí pela organização da nossa praia, com o nosso evento, e a gente só tem a agradecer a cada um que veio aqui, curtiu e gostou. No primeiro ano a gente fez um veraneio aí que todo mundo gostou, e agora esse segundo veraneio aí a gente está só melhorando, e por isso a gente agradece os turistas, e o nosso povo da nossa cidade e região que gostaram do evento. E o ano que vem é mostrar que a gente está aí para fazer melhor. Até o momento o governo tem alcançado o seu objetivo, que é de preservar esse lugar maravilhoso, esse lugar que nós temos para curtir, para se divertir dentro do município, que é a Praia do Boto. Nós estamos felizes, felizes com as pessoas que têm colaborado, para que tudo isso aconteça, para que a nossa praia seja uma praia limpa e bem reservada. Só temos que agradecer a Deus, o ano passado foi um sucesso da praia, esse ano está sendo espetacular, graças a Deus, e que venha o ano que vem, com muita saúde e paz e tranquilidade para nós. Vamos falar com o responsável pela logística e montagem de toda a estrutura da Praia do Boto, meu amigo Matraca, é o Severino, né, digamos assim, Matraca, diretor de transporte, com a dificuldade que o governo encontrou para montar, né, nessa travessia, com as dificuldades em Percílio, e o que você tem a falar da temporada que já está se encerrando. A logística e o transporte, o começo é meio difícil, né, a gente encontra uma grande dificuldade, a gente transporta um pouco na voadeira, para poder o trem acontecer, depois vem uma balsa para poder dar um suporte, com a nossa equipe, que é guerreira, que inicia a parte grossa, que é aqueles guerreiros que ficam escondidos, e que tem que ser lembrado, né, que faz o evento para a grande população, né, o grande veronês de Santa Andoraguaia, entendeu, a logística não é fácil, entendeu, porque a gente requer cuidado, atenção, entendeu, aí vem a equipe de iluminação, que já é praticamente o último, e isso vai estar acontecendo, assim, chega a 15 dias de trabalho, forçado, de segunda a domingo, pegado, tá entendendo, sem folga, das seis, pouquinho, até umas sete horas da noite, e é isso aí, galera, para isso estar acontecendo, não foi fácil, tá entendendo, foi empenho do Roberto, com a equipe dele, a equipe também lá de dentro da prefeitura, Denis, Rodrigo, Danilo, então, entre tudo, a gente foi falar, é muita gente que se envolve para estar acontecendo, o prefeito, né, porque é o fator principal de estar acontecendo, é o prefeito da nossa cidade, e a gente que está aí na frente desse trabalho. A Secretaria de Meio Ambiente está aqui hoje, juntamente com a Prefeitura Municipal de Santa Andoraguaia, para fazer a coleta de lixo, para que o nosso veraneio fique limpo, e que o pessoal ajude a Secretaria de Meio Ambiente a deixar o veraneio mais agradável, mais estável. Com fraternização dos barraqueiros, é assim, muito churrasco, o pessoal dançando forró, né, e aqui, o churrasqueiro está aqui, meu amigo do Real Espetinho ali, o que você tem a dizer do verão, nessa temporada? Muito bom! O ano que vem, está aqui de novo? Se Deus quiser!